Fala gente, você viu aí no título, Felipão e Renato Gaúcho são os técnicos que o Santos prioriza no mercado nesse momento. Eu vou falar sobre tudo isso agora. Eu sou Samir Carvalho, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Antes de falar do novo técnico do Santos, do possível novo treinador do Santos, eu quero dizer que esse vídeo tem o apoio do jornal Diário do Litoral, nosso querido DL. Você pode acompanhar esse vídeo do Santos e tantos outros no diariodolitoral.com.br, o site, um dos sites mais acessados da Baixada Santista. E esse vídeo também tem o apoio do Rei do Café e você pode também pedir pelo delivery reidocafé.com.br de qualquer lugar do Brasil, porque o Rei do Café só trabalha com café de alta qualidade e você vai estar comprando um cafezão para tomar em casa. É só 100% arábica para cima, café especial, peça pelo delivery. Falando do novo treinador do Santos, ou do possível novo treinador do Santos, a informação que eu tenho é essa. Renato Gaúcho e Felipão são prioridades hoje na Vila Belmiro, porque o Santos montou uma estratégia. O Santos focou que precisa de um treinador medalhão. O Santos quer um medalhão para colocar ordem na casa. É isso que o Santos está empenhado para os próximos dias e, na verdade, como planejamento para o novo técnico. Então você já tem uma direção como torcedor santista. Ah, é treinador estrangeiro, é treinador que trabalha com jovens e tal. Enfim, resumindo, precisa ser um medalhão. Pelo menos no momento. O Santos só não vai contratar um medalhão se não chegar a um acordo com nenhum deles. E os dois nomes aí que são prioridade, Renato Gaúcho e Felipão, são nomes que o Santos tem em pauta e, aliás, já há negociação. O Santos fez uma proposta para o Renato Gaúcho, já teve conversa, volta daqui, volta dali, e a negociação ainda não está encerrada. O Santos ainda aguarda a resposta do treinador, o ex-treinador gremista. Então há chances, sim, do Renato Gaúcho ainda ser treinador do Santos, tá bom? E quero informar vocês que o Felipão também está na pauta. O Santos também coloca o Felipão com grandes chances. Então você tem aí, torcedor santista, dois nomes aí para vocês agora debaterem e escolherem qual dos nomes você prefere. A diretoria está empenhada em fechar com um desses dois. Pode até não fechar com nenhum desses dois e partir para outros nomes. Mas eu estou trazendo informação aqui na temperatura certa como é um bom café. Hoje a diretoria do Santos pretende trazer ou o Renato Gaúcho ou o Felipão e já conversa com os dois. Então há negociações e um deles pode ser contratado. Se não fechar com nenhum deles, e aí o Santos vai ter outros treinadores como opção. E eu vou trazer aqui para você no Café do Setorista. Alguns nomes que já não interessam mais, você precisa saber disso também. Dorival está descartado no Santos. É um nome que foi comentado, é um nome que sempre é cogitado pela história, pelas duas ótimas passagens que ele teve pelo Santos. Eu não apurei o motivo, mas me falaram que o Dorival não interessa. Mas acredito que seja essa questão de ser um medalhão. O Santos falando em Felipão, apesar da experiência que o Dorival também tem na sua carreira. Inclusive passando pelo Santos Futebol Clube. Liska Doido é um nome que não está em pauta. Fernando Diniz também não há negociações. Então você já tem aí um panorama hoje perfeito aqui no Café do Setorista. É Renato Gaúcho ou Felipão por enquanto. O Santos vai fechar com o Renato? Se não fechar, vem o Felipão. Não fechar com o Felipão? Aí sim nós vamos trazer informação de outros nomes. Mas hoje é Renato Gaúcho e Felipão. E Dorival, Lisca Doido e o Fernando Diniz não interessam no momento. É claro que eu não vou fechar essa porta, essas três portas, podemos dizer assim. Porque se o Felipão não fechar e nem o Renato Gaúcho, o Santos vai ter que abrir o leque aí. E nós vamos aguardar os próximos capítulos desse caso do novo treinador do Santos. Tá? Dê sua opinião aqui. Quem você prefere, torcedor Santista, hoje, os dois nomes que o Santos quer? Vamos falar só desses. Felipão ou Renato Gaúcho? Aliás, se você quiser falar dos outros também, dê sua opinião aqui. Dorival, Lisca. O que você acha do Dorival ter sido descartado? Fala pra mim a sua opinião. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e seja membro do Café do Setorista. Tem quatro planos aí pra você. O plano cafezinho, o plano café, o plano cafezão e o plano café especial. Seja membro do canal. São diversas vantagens. São muitas mesmo. Clica aí e você vai ver que tem mesa redonda comigo. Tem muita coisa legal aqui no canal. E o Café do Setorista cresce a cada dia, sempre com matérias de bastidores e bombas do mundo do futebol. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau.